A verdade foi complicado para todos, acho eu. O único aspecto positivo que eu posso mesmo retirar foi se calhar para quem não costuma estar com a família diariamente, a oportunidade de estar esses dois meses com a família, porque tirando isso foi muito complicado, sem sequer poder sair de casa, ter que tentar treinar com aquilo que tínhamos disponível, mas pronto, já passou. Sim, eu acho que sim, porque lá está, apesar deste grupo de trabalho ter sido formado, se calhar, maioritariamente a esta época, eu acho que criámos uma boa união, um espírito de grupo forte, e claro que estarmos afastados uns dos outros tanto tempo, se calhar quando nos reunimos, sentimos a felicidade de poder voltar e estarmos todos juntos outra vez, apesar de não conseguirmos conviver como era normal antes disto, mas acho que deu para matar a saudade. A primeira semana acho que foi complicado, treinar sozinho, sozinho, quer dizer, estávamos com um treinador, mas trabalho individualizado é sempre mais complicado, porque acaba por não ser tão próximo do que é o futebol em si mesmo, foi mais físico, por isso acho que custou um bocado mais, mas agora que estamos já a treinar com alguns grupos, já está a assemelhar-se cada vez mais ao que é o treino normal e o que é o jogo, tem custado menos e sentimos-nos melhor a treinar assim, e acho que é um trabalho que está a ir de menos a mais e acho que está a ser positivo. É claro que é uma coisa completamente diferente e ao início custa sempre um bocado mais, entrar-nos essas ideias na nossa cabeça, temos que levar o equipamento, eu na minha formação já tive percurso em que fazíamos isso, por isso se calhar foi um bocado voltar atrás, levar o equipamento para casa, tomar banho em casa, trazer equipamento novo, mas acho que são hábitos que se vão criando e se calhar se tivermos que estar assim durante muito mais tempo acho que nos vamos acabar por habituar. Eu acho que sim, como disse há bocado, é um trabalho que tem vindo a ser progressivo, menos a mais e acho que estamos num bom caminho aqui para ter dado boas respostas em todos os treinos, quer os mais físicos, os mais táticos, agora como se sabe para estar perto do nível de competir, o nível competitivo é complicado e normalmente são os jogos que trazem esse bom ritmo e esse nível, mas penso que com o tempo vamos lá chegar.